O pior é que as pessoas ficam com meus créditos Até que a culpa me atribua a mania Mesmo sem ser minha culpa dizem o que é É pá, a maioria das vezes estão enganados E outras vezes eu tô negado Mas sou eu Dizem o que querem Dizem o que querem A mim vocês ferem A mim vocês ferem Não dizem o que querem Não querem o que querem A mim vocês ferem A mim vocês ferem Meu silêncio fala E diz mais que as tuas palavras Só cospi larva O que tua boca suja me anulava A vida é minha e não acredito nas minhas palavras Sou a dos outros Por isso eu nunca estive certo Se eu sou livre Acho que isso não é certo Me tratam como se eu fosse feito A vida é dura e não é concreto Acho que isso é incômodo Não sabe o que eu quero A paz e eu quero Quem me fere Com fero de fero Com fero de fero Quem sabe o que eu quero A paz e eu quero Quem me fere Com fero de fero Com fero de fero Me dizem o que querem Me dizem o que querem Amigos cês ferem Amigos cês ferem Me dizem o que querem Eu quero o que querem Amigos cês ferem Amigos cês ferem Meu silêncio fala E diz mais que as tuas palavras Só cospi larva O que tua boca suja me anulava A vida é minha e não acredito nas minhas palavras Sou a dos outros, por isso eu nunca estive certo Se eu sou livre, acho que isso não é certo Me tratam como se eu fosse feto A vida é dura e não é concreto Acho que isso é um incomodo Amigos cês ferem